Ganhei essa paletinha da Aurora Beauty no meu aniversário, amanhã fazem exatamente um mês que eu ganhei essa belezinha e até hoje eu não testei. Então meu povo, hoje nesse vídeo eu quero testar, ver como a pigmentação, como é a sombra, como fica e tudo mais, sou bem empolgada. Oiê, eu sou a Dona, seja muito bem-vinda no meu canal e se você é antigo, bora deixando o like. E se você é novo e gostar do conteúdo, considere se inscrever. Eu vou deixar passando aqui bem grandão a thumb de todos os presentinhos que eu ganhei no meu aniversário. E lá vocês podem ver que eu ganhei essa belezinha, eu fiquei em choque, que é uma paleta que eu quero há muito tempo, sabe? Há muito, muito tempo, desde que eu vi a Tainara Reis testando, eu fiquei encantada porque, sério, é linda, linda. Eu vou abrindo aqui pra vocês, deixa eu mostrar a primeira caixinha, ó. Ela sim, ela é uma caixinha cartonada. Aqui. E aqui fala qual é o modelo, as cores que vêm e tudo mais. Então, era uma paleta que eu queria há muito tempo e calhou de eu ganhar no meu aniversário, fiquei super feliz. É a primeira paletinha, a primeira maquiagem gringa que eu tenho, então, tô bem feliz. Não por ser gringo, mas porque é uma embalagem que eu achei linda, as cores maravilhosas. Então, ó, ela vem nesse papelão super durinho, cartonado, ó. Ó, bem durinho. E ela tem esse tom de rosinha com dourado, sério, ela parece uma banheirinha ou um porta-joia, um porta-sabonho em barra. Olha, aqui. Aqui atrás, ela tem o nome de todas as sombras. Ela vem com uma, três, seis, sete. Vem com sete sombras. Ó, três pra cá, uma grandona, três pra cá. E eu achei linda as cores e, ó, ela tem espelho, tem um espelhinho aqui. E são essas cores maravilhosas. Essa vai ser realmente a primeira vez que eu vou usar, a primeira vez que eu vou tocar nas sombras e... Deixa eu ver se tem cheirinho, né? Às vezes tem maquiagem, tem perfuminho, deixa eu ver. Não, não senti um cheirinho não, tá? Ela tem uma qualidade muito boa. Não digo das sombras, a embalagem em si é linda, 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 linda. Já me deixa nos comentários qual dessas cores você mais gostou. Sério, eu tô... Tô aqui pensando qual tom eu vou usar, mas hoje eu acho que eu vou usar esses tons aqui. Depois, quem sabe, se vocês gostarem, eu testo esses outros, tá? Mas antes, vamos fazer um swatch pra eu ver também as cores, pra ver mais ou menos, né? Se é pigmentado, se não é. Então eu vou passando o dedo e vou mostrando pra vocês aqui os tons. Ó, esses são os três primeiros. Deixa eu passar no braço. Que pra... Gente, eu nunca fiz isso, então a primeira vez. Então, ó, a primeira rosinha mais clarinha. A cintilante, que eu tô apaixonada. Ficou mais escuro no braço do que eu imaginei. A roxinha. Olhando aqui, parece tudo... Aqui na câmera, parece que é tudo um tom meio nude, meio marrom, mas aqui no meu braço tá um tom mais rosado, tá? Aqui, eu vou pegar essas três últimas pra gente ver. Ó, esse tom mais marrom. Esse daqui é o mais goiabinha. Esse daqui parece ser um... Gente, no dedo ficou bem diferente, né? Aqui parece ser um douradinho, mas no dedo ficou bem diferente, ó. Tá vendo? Ficou diferente. Agora... Bora aqui, ó. Esse marrom. Ó. Aqui. O que parece mais um tom de goiaba. Ó, esse daqui eu acho que ficou o tom mais fiel do que eu vejo pessoalmente, tá? E esse é aquele brilho douradinho. Esse brilho douradinho nem apareceu. Nem apareceu, tá vendo? São tons bem suaves, bem clarinhos, tá? De verdade, esse daqui nem apareceu, esse último. Vamos ver se no olho fica diferente, tá? Eu não sou uma pessoa expert em maquiagem, tá? Eu sou aquela garota que faz um esfumadinho básico, que gosta de um olho coloridinho, mas nada, eu cheguei. Então, vamos ver impressão de uma usuária, assim, que não é maquiadora, que é uma usuária comum. Então, ó, eu vou usar... Ah, falta o brilho, né, gente? Falta o brilho, ó. Vamos ver. Ó. Ele dá pra... Olha. Caraca, que lindo. Esse daqui parece um glitter prensado, alguma coisa assim. Puxa, bonito, hein? Caraca, esse me surpreendeu muito. Que divo esse. Gente, pra fazer um olho todo assim, ou pra fazer um delineado com esse... Caraca, esse... Sério, essa sombra me surpreendeu muito. Olha que linda, que diva. Ó. Tirar aqui um pouco do... Eu vou fazer assim. Eu vou usar esses dois tons aqui. Esse daqui eu vou fazer um esfumadinho aqui no côncavo. E vou passar a aplicar em toda a pálpebra... A pál... Meu Deus, como fala? A pálpebra. Em toda coisinha aqui. Esse rosa cintilante, tá? Que eu achei as cores mais bonitas nesse primeiro momento. E esse daqui, divo demais, tá? Eu vou usar... Gente, eu não sou uma guria que tem muitos pincéis, muitas coisas de maquiagem, tá? Eu tenho um de cada coisa e pra mim tá bom. Né? Então, eu vou usar esse daqui. Pra fazer um esfumadinho. É um que veio num kitzinho desses da... De maquiagens baratinhas que tem na minha cidade. E esse daqui é um de aplicar sombra muito antigo da Avon. Muito, muito, muito antigo. Ele tem... Ó... Vai uns... Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Então, ele tem quase 20 anos, esse pincel. Então, bora lá, gente. Vou pegar aqui. Ah, é uma sombra que esfarela, tá? Já tô vendo. Esfarela bem. Ó, eu vou ficar com... Olhando aqui. Ó, pra ficar mais fácil. Ó, pigmentada, hein? Só trisquei. E já... Bem pigmentada. E uma cor... Ela fica mais suave do que... Do que eu tô vendo aqui, tá? Quando eu aplico, ela não sentir que ela esfarela. Senti mais aqui no... Na paletinha mesmo. Olha, ficou um tom bem suavezinho. Tá vendo? Você... Aqui, pessoalmente, dá pra ver muito mais, tá? Esse... Esse esfumado, a cor. Ó. Aceita a segunda camada e vem uma cor mais forte. Não sei na câmera se vocês estão vendo. Mas, pessoalmente, eu tô vendo bem... Aqui, tá um esfumado bonito. Tá um rosa elegante. Vou trazer um pouco aqui pra... Pra pálpebra. Só um pouquinho daquela sujadinha. Gostei, tá? Pra quem gosta de tons coloridos. Mas não é um colorido tão... Berrante, assim. Que dá pra fazer maquiagens românticas e elegantes. Pra trabalho, pra noite. E... Com esse tom de delicadeza e suavidade. Gostei. Ó. Ó. Tá vendo? Aqui no espelho eu tô vendo mais forte do que na câmera. Na câmera eu acho que eu vou ter que... Dar uma intensificada maior, tá? Ó. Deixa eu ver. Tão vendo? Muito fofinho. Eu tinha até pensado em usar mais cores da paletinha. Só que... Depois desse vídeo eu vou gravar o da Glambox. Que recebi a Glambox ontem. Edição de agosto. Então, se você gosta de Glambox. Gosta de saber o que eu recebi. Segunda-feira sai o vídeo da Glambox, tá? Então, se você gosta, ativa as notificações. E já acompanha. Até que segunda vai ter vídeo mostrando tudo que eu recebi. Então... Como eu vou gravar vídeo da Glambox. Não... Não vou fazer um olho de cada cor, né? Eu até não... Não vejo problema em quem usa maquiagem e olho de cada cor. Até por falar nisso. Tem uma série que eu assisti. Não sei se foi... Na Prime, ou se foi na Netflix. De... De um garoto que ele... Ele trabalha numa... Uma empresa de cosméticos. E tem uma... A moça do marketing, ela sempre tá com... Com uma sombra de cada cor. Sabe? Uma sombra rosa, uma lilás. Eu achei muito bonito e interessante. Mas... Pra Glambox. Então, eu prefiro uma coisa... Um pouco mais comum. Mais basiquinho. Mas, realmente, sentindo a pegada da paleta, tá? Ó... A sombra, a primeira coisa que eu achei. Ela esfarela. Ela esfarela. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela esfarela aqui. Aqui no olho, ela não esfarela. É uma sombra, sério, muito macia. Muito gostosa. De... De aplicar. Sério, muito, muito macia. Muito gostosa mesmo. Esfuma super fácil. Parece que eu tô passando uma manteiguinha. Sério, uma coisa muito delícia. Muito gostosa mesmo. Ó. Ficou assim. Aqui, pessoalmente, tá bem... Mais evidente do que vocês estão vendo aí, tá? Ó, chega mais pertinho. Aqui na câmera tá mais suave. Aqui... Tá mais forte. É um tom que eu usaria menos na minha vida real, tá? E eu vou fazer assim. Esse olho, o direito, eu vou aplicar com o pincel, a sombra cintilante. E no esquerdo, eu vou aplicar com o dedo. Geralmente, quando eu faço maquiagem, eu faço tudo com a mão, tá? Principalmente a sombra. Porque eu gosto de um olho esfumado de uma cor só. Então, como eu uso bastante glitter, sombra cintilante, eu aplico tudo com o dedinho. Mas nessa, eu vou fazer os dois pra ver se entrega, né? A gente sabe que com o dedo, a cor, a pigmentação, o brilho, isso vem mais fácil. Mas vamos ver com o pincel como fica, né? Porque às vezes tem manas e manos que não gostam de aplicar com o dedo. Tem agonia, tá? Esse daqui eu senti que não... A primeira sombra, eu senti que só de tocar o pincel já veio a cor. Essa daqui, brilhante, cintilante, eu tô sentindo que eu tenho que vir mais, tá? Então, deixa eu ver aqui. Que fofinha. Que linda! Sério, muito delicado, muito bonequinha. Lindo, lindo, lindo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem um tom de rosa bem parecido com o que eu esfumei. Pelo menos aqui, ao vivo, né? Sério, que tom lindo. Passar mais uma camadinha. Pra ver se intensifica o brilho. Ó, sendo muito sincera, eu acho que não mudou, tá? Tá a mesma coisa a segunda camada. Ó. Pra vocês não tá brilhando tanto, né? Ela não é uma sombra que brilha muito não, tá? Ela é mais cintilante, mas... Que linda, 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 linda. Agora eu vou com o dedo pra ver se tem alguma diferença, né? De brilho, de entrega, de... Olha, muito macia, parece uma manteiguinha mesmo. E engraçado, porque eu costumo aplicar muito com o dedo, né? E essa daqui eu senti que entregou melhor com o pincel. Engraçado, né? Muito engraçado isso. Deixa eu ver. Vou até terminar com o pincel. Realmente, com o pincel, eu achei que entregou mais, tá? Ó, vou tentar chegar mais perto pra vocês darem uma olhada. Ó, é uma sombra, é cintilante, é um tom bem clarinho. Pra quem gosta de uma maquiagem bem neutrinha. Ó, esse daqui é um tom cintilante lindo, mas eu achei que ele ficaria um pouquinho mais forte. Mas aqui eu achei ela... Essa daqui eu acho fiel. Essa daqui eu achei que ela ia brilhar um pouquinho mais, tá? Ela não brilhou tanto quanto eu imaginava. Deixa eu ver se eu consigo deixar perto pra vocês verem. Ó, deixa eu fechar o olho. Tá vendo? Não sei se vocês... Não sei perceber, mas... Ó. Esse tom de rosa aqui, eu carreguei. E mesmo assim, na câmera tá aparecendo bem mais suave. E aqui, tanto essa parte cintilante é de brilhinho, também ao vivo tá mais forte, tá? Mas gostei, tá? Vou pegar agora um pouquinho com o dedinho. Essa douradinha, que quase não apareceu, tá? Pra fazer só um pontinho de luz, pra ver se aparece. Deixa eu ver. Aqui ao vivo. Não. Não apareceu. Esse tom que eu fiz, ó. Se você mexer bem suavemente, mas... Ó. Então, essa cor aqui, quando eu toquei no dedo, eu quase não vi. Quando a gente fez o swatch no braço, ela não apareceu. E aqui, no cantinho da lágrima, estão vendo? É um negócio extremamente suave, que eu não vejo, tá? Ó, esse tom aqui, eu acho que ele vai ser mais como um iluminador, alguma coisa assim. Então, meu povo, esse foi o... As primeiras impressões que eu tive com essa paletinha. Então, vamos lá. Vamos falar agora o que eu achei. Se você tá assim, ai dona. Achei lindas as cores, achei linda a embalagem. Meu sonho é ter uma paletinha gringa, tal. O que você achou? Você me recomenda? Vale a pena? Vale a pena? Vamos lá. Se você coleciona, se você tá com dinheiro pra investir, acho que sim, vale a pena. Agora, se você fala assim, ai dona, vai ser a primeira que eu vou comprar, vai ser, sei lá, eu não tenho outra paletinha. Eu quero uma paletinha bem coringa pro meu dia a dia, pra tudo. Eu diria, não. E se você gosta de uma maquiagem mais tanque, com cores mais fortes, mais vibrantes, que aparentam mais, eu acho que essa não é a melhor opção, tá? Eu tenho muitas paletinhas aqui e essa daqui foi realmente um item que eu queria muito, que eu recebi de presente e que vai ter na minha coleção. E eu sou uma garota que gosta de alguns tons coloridos, gosto de cintilante, gosto de brilho, mas eu gosto de coisas mais suaves, tá? Então essa daqui entra muito nos tons que eu uso na minha paleta, de cores, de sombras, do que eu uso e de como performa, tá? Eu gosto de coisas meio mais suavezinhas. Então pra mim ela valeu a pena sim, tá? Agora se você gosta de uma coisa mais tchan, que tem um preto, tem um marrom, tem um negócio mais dramático, já foge um pouco, tá? E ela é super aveludada, é muito gostosa de passar, mas eu senti que no olho ela entrega rápido, pelo menos esse rosa que eu usei, tá? Depois eu faço, se vocês gostarem, eu faço outro vídeo testando os tons mais marronzinhos, alaranjados da paleta, mas esse primeiro rosa ele entregou, descarregou super bem. O brilhinho, né, mais cintilante, eu achei que ele deixou um pouco a desejar, eu esperava um pouco mais de cintilância, um pouco mais de brilho. Vou mostrar uma aqui, deixa eu ver, eu vou mostrar uma paleta que eu tenho aqui muito antiga. Essa daqui também é importada e tá até sujinha, tadinha. Mas essa daqui tem tons de cintilância, de brilho e que é essa paletinha aqui com uma parceria da Maybelline com a Gigi Haddad, que tem aquela modelo. E aqui nós temos um marronzinho básico, tem esse tom que é super lindo, tem esse dourado, que é o dourado da minha vida. E tem esse rosa, que ele é um rosa cintilante. Esse sim, é um rosa cintilante, tipo, potentaço, sabe? Tanto esse quanto esse dourado, eles têm a textura muito parecida com essa da Rare Beauty, tá? É aquela textura bem amanteigada, gostosa de aplicar. Mas a diferença é que tanto o tom rosa quanto o dourado, ele realmente entrega uma cor muito boa, tá? Ele tem um cintilante lindíssimo, não sei se vocês vão... Não tá dando pra ver muito por causa da luz, mas esse daqui, ele realmente... Aquela paletinha, ele realmente é dourado e o rosa, eles entregam uma cintilância muito bonita, muito mais forte que essa aqui. Tá falando, ai dona, eu queria tanto uma paleta com cintilância, com isso, que pá, sabe? Que ficasse delicadinho, mas viesse mais cor, mais brilho, um pouco mais forte, assim, que nesse quesito eu acho que decepcionou um pouco, tá? Tem qualidade, sim, tem cores muito bonitas, tem espelho, é uma paleta super linda. Ela é... tem, né, o visual dela, os acabamentos, é tudo impecável, sério. Os formatos da sombra, olha que coisa mais linda, sério. Essa é a paleta mais bonita que eu tenho na minha coleção. E... Preciso usar mais vezes pra dar um... Ter uma opinião formada sobre, né, mas... Talvez os tons opacos entreguem mais do que os cintilantes, tá? Então a gente tem dois cintilantes aqui, um uva, que pelo que me parece não vai ficar esse uva fortão, vai ficar um guilás clarinho. Tem esse rosa, que ficou bem clarinho, e esse dourado que não aparece, tá? Mas esse glitter prensado, esse entregou tudo, 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 tudo e mais um pouco. Eu acho que é a sombra mais brilhante e pigmentada, mais tananã, que eu já usei. Agora, meu povo, me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa paleta, vocês gostaram da cor, vocês já usaram, vocês já compraram. Me deixa que eu quero saber de tudo, tá? Lembrando que eu não sou maquiadora, eu não sou nada, eu sou simplesmente uma consumidora final que gosta muito de paletas, gosta muito de brilho e testou aqui, né? Essa daqui com certeza é uma paleta que eu vou usar muito, porque tem tons que eu gosto, tem a suavidade que eu também prefiro e... Eu gosto de uma maquiagem bem basiquinha, mas com um toquinho de cor, um toquinho de brilho, um toquinho de feminilidade, tá? Então, pra mim não tá perdida, eu vou usar demais ela, mas eu quero saber de você, né? Se vocês gostaram desses tons, se vocês acharam que pigmentou, que não pigmentou, que valeu a pena, que não valeu a pena, deixa nos comentários que eu quero saber tudinho. Não se esqueça e não perca, tá? Porque segunda-feira vai sair um vídeo da Glambox de agosto, vou mostrar tudo o que eu recebi, se eu gostei, se eu não gostei, se vale a pena e... Tá bom? Já ativa as notificações e espero vocês segunda-feira. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!